Música Faço freestyle, cê sabe meu mano, que isso não é por folhinha Contra o 90, sério, truta mano, eu não vou ficar na minha Alguém mais tá com sede, sério mano, é sei lá da inha Com a lagrima do 90, eu vou encher a minha próxima garrafinha Você sabe muito bem, para o meu mano e dou um pausa Não dá sorrisinho, porque você não tá na sua house Sabe muito bem, meu mano, que isso aqui é normal Eu prossigo na batalha dos amigos contra o cante, cê levou o pau Ei, ô, você tá ligado, meu mano, que é sem blefe? Tomou uma sua e ficou um mês chorando lá no DF? Você tá ligado, mano, em cima da batida? Antes de acabar a batalha, ele falou, pelo amor de Deus, Cid Salva minha vida Quer colocar fita quente, amigo? Então chama o Datena nessa tela Vou fazendo o meu freestyle de improviso, essa aqui é a quebrada, amigão Faço freestyle de boa, tocando o coração só na visão Pra que que eu vou chamar o Datena? Cê tá ligado? Eu represento quebrada Porque a minha revolução, sua rombada não vai ser televisionada Você não rima nada Se maldade, mano, sua covela já foi cavada Sabe por que vai chamar o Datena? Eu vou te explicar que o papo não é feio Aê, amigo, cê tá ligado? Faço minha rima, isso não é recreio Sabe por que, amigão? Você rimando, esse é o receio Pra ele parar de destorcer essa porra A favela não vive só de tiroteio Mas em um momento eu falei que vivia Você tá ligado aqui no sentimento Se você quer mudar o sistema, seu arrombado Você tem que tá lá dentro Tipo BK, junte-se a eles Conheça todos eles Mas no final do seu plano, seu arrombado Você foi lá e se tornou igual a eles Cê não entendeu que você não é bandido É TNP, rima com inteligência Cê não entendeu? Essa aqui é a frequência Atendetizar a cabeça, não te faz a resistência Falta pra goma, cuzão Cê não entendeu, eu já desmaio Enquanto você é 24 de abril Eu tô mais 24 de maio Então coloca a mão no meu cabelo de novo Pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo O que eu tenho de dread Cê vai tomar de porrada E aí, esse aqui é algo pra mim Ele falou pra mim pôr a mão Eu sou o John Cena A rima se consome Sou o John Cena O John Cena Carrega a cena no nome Mas tudo bem agora Cê dá bala No pique do barco Criado pela cena Para matá-la Falando até que As crianças Até passam fome, jão Eu trago rima Minha rima te consome São As crianças que passam fome, jão É porque é o Brasil Onde a bala come As crianças não E aí, esse aqui é o Brasil Os caras não gritam pra ela Porque essa minazinha surpreende Só grita pra ela Porque ela é baixinha e fofinha E é branca É o rostinho que vende Você tem que entender isso Tá ligado Ver se desaparece Ó menininha Igual o Thiaguinho Você vai perder a graça Quando você cresce Mas sua batalha não é com ela Tuta Você tá ligado Que agora pra mim Você é iludido Ela perde porque Ela é o rostinho que vende Você perde porque Você é o rostinho que é vendido Ele se morreu Você sabe o que é que é que é Até porque na batalha Por enquanto é com ela Eu não tô atacando ele Tá atacando você Cala a boca Que nessa pegada Mano Veja que nessa pegada O Guinho agora arrasa Você veio falando As patifarias Só que sem maldade O moleque chega e te atrasa Porque arrombado Você nunca foi guerrilheiro Pra sobreviver na faixa de casa Ele veio falar Que eu sou vendido Porque ele nunca teve Uma barriga rosa Em casa Não Mano Você tá ligado Truta Que agora Com certeza Eu te mato Isso é um fato Na minha casa Eu não tinha uma barriga Roncando Fazendo as contas Meu truta Eu tinha Era quatro Entendeu? Mas o que a gente segue Eu 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 Tá falando Mano Eu não decoro Eu faço rima na hora Já que você falou Do bailão É aquele grito Só pra quem decora Mas o negócio é ir embora Mano Rima que é boa É de coração Na verdade Isso é decoração Por isso Você não vai ter coração Mano Percebeu Que eu já mato agora J.A. Luke Ele tá solteiro Chama a Ravena Tchau Pra quem namora Não é Tchau Pra quem namora Mano Infelizmente Você tocou É no pior assunto Chama a Ravena Memo Não é Tchau Pra quem namora Nós vai é Pra o baile junto De um grito Melhor só voltar Sinceramente Você vai Esse cara Disse que não namora Sinceramente Tu tá Cê não vai Nem pro rolê Por isso Mesmo que cê não namora Não tem ninguém Pra cuidar Do seu PT Calma mano Pode pá J.A. Luke Nunca tá PT Eu pego em semipoliciar Cê não consegue Mano Eu já te mato No pistole Agora que eu vou te falar Minha mina Mano Não levo pro baile Porque a mina Mano Eu encontro lá Você escola ou disco Decorado então troca O disco Te mato meu mano É tipo Fake Fong E atura No rap É Ace Ventura Mano Percebeu que eu tô na improvisada Tipo Ventura Eu tô Tiago Eu tô te matando Só na pose de quebrada Mas eu vim matar toda a sua quebrada Venho de panela Agora que eu te digo Não adianta Eu quebro você e sua panela Eu mato o Tiago E os quatro amigos Tipo Quoto Amigo Mano Mas tá percebendo Que eu faço no improvisado Nunca vai matar meu Quoto Amigo Eu vim da Bahia sozinho Ficodeu Abestado Espero que cê seja pronto pra pedrada Porque você tá aqui Ô meu camarada O Tiago Ventura colou Só que não dá nada Ao engajar de fazer a pose Você é cosplay de quebrada Já entendi Qual é Mano Eu já percebi Que vou Zezé Então Cante Ser prepotente Já que você é Felipe Liberdade pra sua mente Ela vai cantar Vai cantarolar Na minha frente Mano Eu tenho certeza Cê vai tombar É ou não é Eu vou fazer do meu filho Pode ser um trap falso Mas nunca vai ser MC Porra Tô aqui na sua frente Fala o que que cê vai fazer Mano Eu sou eminente Namorão Hoje não te prancha Eu não vim pra ser seu hype Eu vim pra surfar em avalanche E é o Felipe